Deus fez o homem e a mulher, se a opção sexual da pessoa, se ela gosta de uma árvore, se ela transa com animais ou qualquer outra coisa, ela continua a base, homem e mulher, você dizer isso hoje é transfóbico, a vereadora aqui do PSOL sobe aqui o tempo todo me chamando de transfóbico, transfóbico, e essa palavra aqui? O que a cantora Daniela Mercury disse, chamando Jesus Cristo de gay, de viado, vocês se dizem católicos, vereadora do PT e do PSOL, pra mim não são, pra mim são satânicos, mas inventam que são católicos. Eu já enfrentei criminoso com fuzil, e sei o que é trocar tiro com vagabundo, sei o que é perder um colega de trabalho, sei o que é ir no cemitério e ver a família de um policial chorando, e vocês dos direitos humanos não fazem nada. Deus, pátria, família e liberdade. Inclusive, registrar aqui também que o presidente Davi já fez um treino de jiu-jitsu com o pastor Jorge Bisoni. Acabei com ele. De 10 minutos, né? Acabei com ele. Estilo Royce Grace e Valide. Queria também registrar a presença aqui do pastor Jorge Bisoni, da Verbo da Vida, dizer que Deus, agradeço muito a Deus por ter colocado o Senhor na minha vida, o Senhor é um amigo, um irmão, um homem de Deus, a sua pregação, a sua palavra que o Senhor leva, entra na nossa vida, no nosso coração, e não canso de dizer por onde eu andar. Que o Josué 1-9 entrou na minha vida, graças ao pastor Jorge Bisoni, eu estava no início de um mandato, e aqui recebendo processo, nota de repúdio, imprensa em cima, por você se levantar contra essa militância que a gente tem aqui no nosso país, que eu vou falar inclusive agora, o certo querendo virar o errado, e o errado querendo virar o certo. Fui na igreja Verbo da Vida, e lá encontro o pastor Jorge Bisoni, que numa oração mencionou a palavra Josué, e eu deixo também para muitos que estejam passando por tribulações, que estejam passando pelo deserto, o deserto não é para a gente desanimar, todos nós passamos pelo deserto da vida, para aprender, nos tornarmos mais fortes, e lá em Josué 1-9, Deus disse, não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor teu Deus estará contigo aonde você estiver, e essa mensagem que o Senhor entregou para a minha vida, eu levarei para sempre. Então eu quero aqui, toda honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas eu quero deixar aqui meu respeito, a minha admiração pelo pastor Jorge Bisoni, que outras lideranças religiosas sejam como o Senhor. Para o Senhor ter uma ideia, isso aqui é chamado de liberdade de expressão. Então no Brasil, alguém chamar Jesus Cristo de bicha, de viado, de homossexual, de travesti, é liberdade de expressão, é liberdade de expressão. Para boa parte da imprensa, para a militância esquerdista, ofender o nosso Senhor Jesus Cristo é liberdade de expressão. Agora você subir e dizer que Deus fez o homem e a mulher, que nós devemos seguir a lei de Deus, não a lei dos homens, que Deus fez o homem e a mulher, é homofóbico, é racista, é um monte de coisa. Aqui foi feita uma moção de aplauso para alguém que nasceu homem. É fato, só existem homem e mulher. Deus fez o homem e a mulher. Se a opção sexual da pessoa, se ela gosta de uma árvore, se ela transa com animais, ou qualquer outra coisa, ela continua a base, homem e mulher. Você dizer isso hoje é transfóbico. A vereadora aqui do PSOL sobe aqui o tempo todo me chamando de transfóbico, transfóbico. E essa palavra aqui? O que a cantora Daniela Mercury disse? Chamando Jesus Cristo de gay, de viado, vocês se dizem católicos. vereadora do PT e do PSOL. Para mim não são, para mim são satânicos. Mas inventam que são católicos. Vocês não vão repudiar essa fala aqui, não? Essa fala não, essa blasfêmia? Eu quero ver PT e PSOL que dizem que são cristãos. Não são. Repudiar essa fala aqui. Essa fala não, essa blasfêmia. Então é no Brasil, o errado quer virar o certo, o certo e o errado. Só que vocês estão muito enganados. O Brasil, eu acredito fielmente nisso. O Brasil é o país do avivamento. Nós somos a última barreira para o comunismo e para o socialismo. E nós não vamos recuar. Não parar, não retroceder. Quem resistir mais vence. E nós, cristãos, iremos resistir. Nós somos o Brasil. É a última barreira para o comunismo e para o socialismo. Porque até os Estados Unidos, a sua sociedade está destruindo valores, princípios. E nós, através das lideranças religiosas que nós temos no nosso país, Seremos resistência a essa militância satânica que quer destruir não só a família, mas a inocência e a pureza das nossas crianças. E, pastor Jorge, podem me processar, podem me prender, podem até atentar com a minha vida. Com o sacrifício da minha própria vida, eu não recuo um centímetro. Defenderei os valores cristãos, os valores da família e a pureza e a inocência das nossas crianças. Podem aí, a imprensa, nota de repúdio, vocês do PT, do PSOL, fazerem o que vocês quiserem. Eu lutarei com o sacrifício da própria vida, porque eu sei que quando chegar no meu juízo final, eu vou dizer, lutei pela família, pela inocência das nossas crianças, que querem na escola dizer que o Joãozinho pode virar Maria, a Maria pode virar Joãozinho. Aqui fui processado porque combati um trabalho LGBT, onde uma das perguntas era, qual o dia nacional de sair do armário? Aí vem aqui vereadores do PT e do PSOL elogiar quem faz isso com as nossas crianças. A você, pai e mãe, cuide de seu filho, porque essa militância quer destruir a inocência e a pureza das nossas crianças. Deus, pátria, família e liberdade.